Bom dia a todos, agora a segunda live para atualizar sobre o míssel disparado da Coreia do Norte. Bom, graças a Deus esse míssel já passou pelo Japão e agora está no Oceano Pacífico. Se ele caiu ou não, nós não sabemos, tá? Então ele já passou pelo Japão e agora está no Oceano Pacífico, ok? Então já aqui no território do Japão já está bom, ok? A última informação diz que esse míssel caiu no Oceano Pacífico, então ele passou pelo Japão e caiu no Oceano Pacífico. Para você que está entrando agora, vou estar passando a informação desde o começo, então foi 7 e 29 da manhã, foi disparado o alarme e todas as televisões de todos os canais ficou com essa tela preta aqui, dando o alerta de que a Coreia do Norte tinha lançado o míssel. A princípio ia cair em Hokkaido, né? Poderia cair em Hokkaido. Depois eles falaram que ia ser em Aomori e dispararam todos os alarmes, né? Da cidade, o governo liberou para os celulares disparar também os alarmes, né? Avisando que era para as pessoas evacuarem e ir para um lugar seguro. E aí depois eles falaram que poderia cair ou em Hokkaido ou em Aomori. E agora, né? Por volta das 7 e 45, foi anunciado que esse míssel passou pelo Japão e estava no Oceano Pacífico. E agora, a última informação é que o míssel caiu no Oceano Pacífico, ok? E mais tarde o governo estará fazendo uma coletiva de imprensa para explicar direitinho o que...